Música Fala galera pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje a gente vai fazer uma montagem aí que o pessoal tem pedido muito que é sobre boia apoitada Para uso de pesca de espada ou de prejereba Então solta a vinheta Música Bom é o seguinte a gente vai para a plataforma o que acontece Enrosca muito o pessoal está pescando de fundo Então para ver aquela harmonia entre pescadores A gente faz o que? Faz esse tipo de montagem justamente para acabar com esse problema Então bora para a montagem aí Bom pessoal você vai precisar dessas boias de garrafa pet Ou aquelas boias luminosas vendidas aí nas casas de pesca aí né Ou sites e tal Eu vou fazer aqui com a minha boia de garrafa pet Estou usando uma pequena aqui que é para outro tipo de pescaria mas vai servir aqui como exemplo para melhor visualização aqui tá Precisar de dois snaps Um encastuado em aço Chumbada vou usar essa pequena também que é para visualização ok Porque no caso aqui fica meio ruimzinho de dar uma olhada aqui de ver né Então vou precisar também de um metro de linha Essa aqui é uma linha minha que eu tenho de baixa memória 052 tá Ideal aí para esse tipo de pesca pesada né De espada e prejereba Mais ou menos de um metro, um metro e meio tá De pedaços de linha ok E elasticou lá No caso não vou usar aqui mas vocês tem que ter aí Para vocês fazerem A prender aí a sua isca tá Então vamos lá Primeiro de tudo eu vou pegar aqui A minha linha Eu vou cortar aqui Vou medir mais ou menos um metro, um metro e meio De distância Vou cortar e deixar separado ok Aqui tá Vou deixar separado Bom Eu não preciso nem falar Mas você vai estar lá com a sua valha de pesca já Engatada, passada, tudo bonitinho né E o que que você vai fazer Chegando na pescaria Você vai atar a sua chumbada de preferência tá Você vai ter que perceber como é que tá amarece Tá muito rápida, devagar, coisa e tal Pra não ter problema Ok Então você vai pegar a sua A sua chumbada Você pode fazer como eu vou fazer agora aqui né Pega aqui ó Pra ficar mais fácil a troca Eu acho melhor tá Você pega uma boa parte da sua linha principal Já passada na vara Pega e faz isso aqui Uma volta Passa aqui dentro ó Tá A laçada também você vai precisar ver o tamanho do seu anzol tá Passou uma vez Passa mais uma vez Por dentro Dá uma lubrificada E Aperta Tá Pronto Simplesmente isso aqui Ok Por que Se acaso você precisar trocar a sua chumbada Não vai ficar cortando linha toda hora tá Aí você vai pegar a sua chumbada aqui Como eu falei no exemplo Essa aqui vai ser a linha de exemplo aqui pra vocês Passa aqui por dentro do olhozinho aqui ó Pronto Tá bom Daqui não escapa Ah A maré aumentou Tá mais rápida Troca a chumbada Põe de aranha Põe outro tipo Pra não tá atrapalhando ninguém Ok Então na parte da principal é isso aí Vou mostrar na outra câmera Vai ficar presa assim Tá na sua linha principal Certo Bom Deixa Separamos essa parte aqui O que que a gente faz Na nossa boia Que a gente já montou né Tá na descrição do vídeo lá Na descrição do vídeo não No balão da ICAID Eu vou deixar essa montagem aqui Eu coloco um girador Tá Eu pego aí um snapzinho aí É No caso aqui pode ser o maior ou o menor Tanto faz Eu já abro aqui ó E coloco ele aqui ó Ok Prendo Aqui Ó Deixa ele preso aqui nessa ponta Certo E deixei ele assim Tá Aí aqui Eu posso fazer Tanto Tanto eu posso fazer É Vai ficar A sua escolha Eu acho também melhor Colocar aqui ó Tá Nessa parte aqui Mas não faz muita diferença não No snap Você pode amarrar aqui direto também Tá Porque Vai girar de todo jeito Não vai enroscar Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem Aquele um metro Um metro e meio De linha Que eu separei Eu coloco então Aqui Tá Ó Passo aqui no olhar Você pode até colocar um Um girador de três Se for o caso Coloca um giradorzinho de três aqui ó De boa tá Esse aqui como já estava montado É só pra na hora da pescaria lá Se der alguma Tá cheio de gente pescando de fundo Você faz isso que eu estou fazendo Coloca num dos olhares Junto aqui ó Ao outro Tá pegando um detalhe aqui ó Vou tirar o fundo aqui pra vocês verem Ó Tá no olhar Do girador Vou fazer a minha Laçadinha aqui Normal Meu nó né De preferência Quatro a cinco voltas Vem aqui Passo aqui ó Escapou Normal Tá Fiz a minha laçada No bifio E Puxo E arrocho Ok Corto Não muito o excesso Posso deixar um tanto Caso correr né Tá Beleza Aí na outra extremidade O que que eu faço Aqui eu prefiro Pegar um 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 snap Amarrar Ok Mesma coisa Dome as quatro voltas Tá Vocês quiserem também Dependendo do local Que vocês pescam Vocês sabem que tem peixe Muito grande Coisa e tal Vocês ao invés de estar usando Uma linha 052 Vocês podem usar também Ou flow ou carbon Tá Na mesma bitola Ou mais grossa né Dependendo Ou então Aqueles cabos de aço Tá Aí vai de vocês Eu prefiro a linha de nylon Da mesma Da mesma Medida da Do que você está fazendo aí No Da Sua molinete Que você já tira aí na hora Sem problemas Com o bifio Puxo Arrocho bem Pronto Tá bom Não preciso cortar muito Tá E tá pronto Como é que vai funcionar isso aqui Galera Você vai pegar A outra parte Que está com o snap Deixa eu explicar bem Como é que você vai fazer Aqui ó O encaçuado Não preciso nem falar Você vai colocar A sardinha e tal Vai passar O seu elastricor Né Em mais de uma Mais de duas Peças dessas aqui Pra você no caso Ir trocando Na hora que você for fazendo A pescaria O snap justamente Que você vai colocar Na boia Aqui ó É justamente pra isso Vou mostrar aqui agora Ó Engato aqui Vai ficar assim Então Ó Na câmera aqui ó A boia Tá aqui na minha mão Né A linha principal Tá Não sei se dá pra pegar bem Engatado aqui Aqui vai estar a sardinha Tá Vai estar a sardinha bem aqui Ok E a gente faz a troca por aqui Temos que tirar a boia A boia vai ser recolhida Junto com o chumbo Por quê? O que que você faz? Na praia você vai E arremessa o chumbo Sem nada Arremessa o chumbo Direto na água Fez o arremesso? Põe a sua vara no descanso Estica bem a linha Vê Confirma Vê que o chumbo Tá gravado no fundo Tá Isso aí na plataforma Ou no postão É a melhor coisa Arremessa de frente Beleza Aí o que que você faz? A sua linha Tá lá esticada Lá na secretária Coisa e tal Babá Um suporte que seja Você vai pegar A boia Ok? Você pega a sua boia aqui Tá com a linha aqui Direitinho Tá com a Vai pegar a sua boia Vou mostrar um detalhe aqui Essa aqui É o snap Que tá na boia Que a gente colocou Na primeira vez Vai passar Na sua linha Principal Na sua linha principal Ó Coloca no snap E ela vai ficar Como se fosse Uma tirolesa Tá Então você arremessou Ok O que que vai acontecer Aqui ó A boia Aí você vai pegar A boia Já tá com a sardinha E tal né Tá vendo aqui ó E ela vai De encontro Até a água Você vai soltar A tua boia Tranquilamente Depois eu vou mostrar Isso na prática Lá pra vocês verem Tá Ela vai ir de encontro Até encostar na água Coisa e tal E ela tá bem fixada A sardinha vai bater na água Vai ficar boiada Lá de boa Tranquilo Tá Vai afundar Ela vai ficar até mais livre E mais solta Se vocês quiserem Tá Vou dar outra dica pra vocês Mas não é necessário Mas ajuda também Quando a maleta Tá muito forte E tal É vocês pegarem aqui ó Tá Deixa eu até Dar uma cortadinha aqui E eu não peguei A minha chumbadinha aqui Mas eu vou pegar ali Tá Você corta esse pedaço aqui Corta esse pedacinho aqui Né Como eu falei ó Você solta aqui Do teu snap Que vai a sua sardinha Isso é Se você quiser Pra ajudar Pra ir mais rápido Pra manter ela mais Na horizontal Você passa Uma chumbada de oliva Tá vendo Essa aqui ó Não muito pesada E tal Deixa descer Né Coloca-se uma miçanga Eu acho melhor Apesar de você não estar arremessando Mas é sempre bom Colocar a miçanga Que vai servir como um rátula A malé acaba batendo Serve como um rátula E também pra não Esmagar o nó Aqui E arrebentar E você perder sua isca Você faz de novo aqui o nó Tá Mas aí vocês vão ter que ir testando Galera Testa Não precisa Vou deixar boiado Porque aí Esse um metro e meio É compensado Aí na malé A isca sobe mais E tal Né Fica mais apresentável Ou não Não sei Ó Lubrifica aqui A coxa E pronto Tira um pouquinho Do excesso Tá feito Bom Então o que acontece Vai ficar assim Tá Sua linha principal Vai estar esticada Tá A chumbada Vai estar cravada No fundo Da areia Da praia Da pedra Da plataforma Que você estiver lá Então ela vai ficar já Na posição que você quer Ok A chum A A A boia Se você colocou aí O chumbo Vamos mostrar aqui Ó Como ela fica Com o chumbo aqui Ó Tá Tá A miçanga Deixa eu soltar Ó Tá solta também Ó A miçanga Mais o chumbo E aqui Vai estar A sardinha Tá Usando sempre Gente Anzóis Não garaté A garaté está proibida Você pode usar dois anzóis aqui Dá certinho Não tem problema nenhum O chumbo vai correr Junto com Com a sua isca Né Com aquele seu metro Um metro e meio de isca Né De linha Aliás Vai parar o ponto E não vai pra lugar nenhum Vai acontecer o que? Você não vai roscar Com o pessoal Que tá pescando de fundo Vai ter sua pesca Tranquilha De espada Ou prejereba Né Quando você recolher Na hora que você estiver recolhendo Olha só Vem tudo junto Tá galera Vem tudo junto Você vai tirar o chumbo Do fundo Vai vir com a boia Coisa e tal E mais A sua isca Ou até mesmo O seu peixe Então evitando aí De uma possível discussão Bobagem Por causa de estar enroscando Porque sua boia vai pra lá Toda hora Né Vai seguindo a maré Né É isso que a gente coloca A boia no caso Né Pra seguir a maré E não é pra ficar tocando no fundo É pra gente deixar uma altura Pro peixe poder abocanhar Tá Os peixes que estão em meia água Quase no fundo Quase na superfície Ok Então Essa é a dica de hoje Galera Espero que tenha ajudado Algum pescador aí Aí agora Não temos mais briga Pra quem quiser pescar Em plataformas aí Ou costões O pessoal tá pescando de fundo E não enrosca mais Tá Não se esqueça de se inscrever No canal Galera Pra ajudar aí Tá É Deixa o like Pra divulgação aí Pra outros pescadores Que querem ver essa dica Dentro dos outros vídeos Do canal Tá Vou deixar aí também O balãozinho do iCard Pra vocês verem As outras montagens Pra pescaria de espada E também Como fazer a confecção Da garrafinha PET Se você tiver interesse De fazer essa Ou outras Tipos aí Pra também usar em pesqueiro Curta a nossa página No Facebook Se quiser entrar No nosso grupo Dicas e Pescas É só Me adicionar lá Como amigo Tá E a gente coloca aí No grupo Dicas e Pescas Curta a nossa página Também no Facebook Instagram E Twitter Um abraço galera Tchau, tchau Tchau Tchau